Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estamos aqui mais um dia. Eu e o Xaropinho. Mano, oi aí, Xaropinho. Sabe? Rapaziada. Hoje nós continuaremos fazendo as batalhinhas entre as caixas aqui. Estamos aqui ao pensar. E vamos gastar 100 zinho na Deagle e 100 zinho na USP. Agora acho que era o fim. Vamos lá. Você vai escolher uma e eu vou escolher outra. Qual você acha que vai dar o maior profit? Eu acho que é o maior profit é hoje, viu? Eu vou lá. É isso, a Desert. Não dá muita sorte, não. Hoje ela vai surpreender você. Hoje vai ser a Desert. Enfim, ela tá me representando. Desert e Igor tá me representando. Então, como a Desert tá me representando, eu vou começar com a sua. Vai queimar azar nela. Então, bota quatro lenta aí. Vai, as caixas dessa daqui é sua. Se vira, vai. O cara daquele é o Xaropinho aí. E fez isso pra fazer aqui o que dá. Vou pensar, começar. Fala, fala. Diga que a caixas é sua, picho. Vai. Quantas? É, rapaz. Cinquenta, cinquentinha. Cinquenta, como assim, cinquenta? Cinco, picho. Você ouviu errado. Ah, cinquenta lenta. Foi isso que o Maria desenhou um zero ali no próprio site. O bicho é um monte. É... É... Cala aí, cara. Como eu falo. Ah, eu vei nem metade. Por que isso, rapaz? Não. Vai salvar agora. Bota uma lenta. Aí, vem. Vai vir aquela ali, ó. Essa segunda. Aqui o campanho. Nem passou ela. Oi, ela. É, só pra falar que apareceu. A sua viu, dá um oi. não fica ficando na os outros não vai ser o Vitória antes de começar já tá secando nem a gente abre a caixa e tá doido E aí não é lua é tem o teu mundo vai faltar ainda 23 botão uma lenta bota aí o restante rápida o que bota uma rápida é rápida a sua rápida E aí E aí E aí E aí e duas lenta e dois mais mais e aí esse boi aí beleza, tá representante aí vamos ver quanto representante era aqui eu sei 72 é 30 72 72.30 agora é minha vez é meu medo, tá, é um monte, eu achei que é só essa, aí a coisa muda de figura, tá essa daqui bonitona, tá olha essa daqui vamos lá acho que tem muito mais cara, você tá doido é, mas é porcentagem vê isso tem mais cara vou no sapatinho daqui aqui chamaria meu deus me ajuda por favor e aí eu tô falando se você é Dilo, cê é louco parte de Dilo, velho judia demais, cê é doido né não complicado é complicado né tem vergonha tem qualidade rapaziada rapaziada ele escolheu a USP porque dá uma olhada na caixa 1 lá que nós deu tiro na DSS e vocês vão entender porque ele escolheu a USP, não vale nada ele já foi meditado, ele já foi olhando assim, quando ele viu a Digo, que ele viu aquela Digo lá, ele falou não, não fuja, ele já foi ele, ele não vale nada, de maneira alguma isso mesmo claro quer falar vai falar que não foi por causa disso? com certeza foi por causa disso ai, olha dá damn é agora nem um tiro se pagou tá? Mas talvez nenhuma Aí vem uma pinta extra pra você Já viu o que? Na próxima Uma pinta extra Que que é isso? Aí segundo ali Eita porra Aqui? É Aí vem agora? Agora Aí vem duas Falta de um Um seca demais Telo Mais 23 da linha E um sonho E aquela ali A Maria mas é lembrando tá valendo a conta do xarope se ele perder eu ganho a conta dele se ele ganha eu ganho a conta dele não é um jeito eu tenho vida ligado um povo alegre cantante um povo feliz e ela tem um parece e fecharam em mim é achar a minha e aquela ali sim caraca que isso que é essa então cara ela parece tá brilhosa hein filho e arrombou acho que aí dá 120 essa daí lembrando eu deu 72 e 30 quanto é que deu essa daqui 120 120 aham deus tudo não acho que deu 92 eita foi quase tome xarope outra pizza rapaz se tivesse dado a parte você tinha ganhado essa daqui você se lascou rapaziada vocês viram aí né não teve chance que o xarope de novo na segunda disputa comigo ele perde e dessa vez foi na caixinha na próxima eu xarope vai escolher outro representante vai ser aqui ó já vai xarope escolhe a sua já pro pessoal já saber no próximo vídeo que eles vão ver e aí amigo essa galil beleza vou te dar uma surra de algo fazer a 10 aí ó seu depósito uso código pombo até a próxima dá um tchau para rapaziada tchau pico falo falo rapaziada fui tchau 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 tchau